Obrigada a eu. Bom dia a todos. Eu gostaria de começar por agradecer o convite para aqui estar hoje neste painel. Muitas vezes o voltarmos a pegar nestes assuntos e refletirmos sobre eles mesmos e participar nestes tipos de fórum e, portanto, agradecer ao IPDJ, na pessoa do Sr. Presidente. Agradecer também, se me permitem, tal como a Paula, a Cristina Almeida, que muito tenho aprendido com ela e que foi quem também me introduziu nesta área que agora me é tão grata da igualdade de género. Cumprimentar os colegas do painel, cumprimentar o Carlos, cumprimentar o Walter também, o nosso moderador. Aquilo que eu vos trago aqui hoje surgiu da reflexão que fiz acerca deste tema, a partir do momento em que fui contactada pelo IPDJ para participar. E vou tentar então partilhar aqui uma pequena apresentação que tinha planeado. Está visível a todos? Está, está, estamos a ver, Léo. Está bem. Então, desculpem, deixem-me só minimizar aqui as câmaras de todos. Como dizia o Carlos, nesta abordagem inicial do Carlos, é bem sabido o papel fundamental que o desporto tem para a promoção do ser humano, para a sua promoção harmoniosa, para a sua manutenção da saúde, a prevenção das doenças e a manutenção da qualidade de vida, que cada vez mais se aborda este tema, a qualidade de vida, e a sua independência, e a independência, a autonomia da pessoa. E quando falamos em pessoas com deficiência, como é o caso do nosso universo no desporto paralímpico, ainda mais fundamental estes fatores são. Então, é certo que já percorremos um longo caminho, que o preconceito segregativo em relação à pessoa com deficiência, já há muito que foi ultrapassado, já há muito que é reconhecido o direito a todas as áreas de intervenção na nossa sociedade, ou seja, a sua plena integração na sociedade, e que forma melhor para que possamos auxiliar nesta inclusão plena na sociedade da pessoa com deficiência. Essa vida é através do desporto, e daí o desporto ter uma importância fundamental no desenvolvimento e crescimento da pessoa com deficiência, desde a criança ao adulto jovem que sofre um acidente traumático e que se vê incapacitado para o futuro, ou mesmo aqueles que mais tardiamente, também devido a contratempos da vida, de doenças, se vê incapacitados a vários níveis e, portanto, podem sempre vir a beneficiar da prática desportiva. E congratular o IPDJ pela questão, por exemplo, do Programa Nacional de Desporto para Todos, onde claramente está incluída a questão da prática desportiva para pessoas com deficiência. E o que é que isto nos leva? Leva realmente também aqui a diminuição da distância entre pessoas com deficiência e sem deficiência, porque não cabe só àqueles que não têm deficiência lutar e aproximar aqueles com deficiência. Não, tem que ser um trabalho de ambos para que a pessoa com deficiência possa também, de forma ativa, através do seu emprego, contribuir para a economia do seu país. E, claro, está também aqui a questão da igualdade de género, o contributo do desporto nos dá nas questões da igualdade de género. E há questões muito particulares no que diz respeito à deficiência nestas questões. A primeira vez que eu fui confrontada com este assunto e onde comecei a pensar seriamente acerca destas questões foi quando passei a fazer parte da Comissão Mulheres e Desporto, o Comitê Olímpico de Portugal, aqui na casa do nosso colega palestrante, e onde começámos a trabalhar estas questões e onde este documento foi um dos principais documentos de análise. E que, mesmo estando já nós em 2014, claramente apercebemos que em Portugal ainda tínhamos um longo percurso pela frente. fizemos algo nessa comissão com uma publicação acerca destas questões de igualdade de género, as nossas preocupações, o rumo a tomar, o caminho. Tentámos, efetivamente, na altura também recolher informações, dados concretos para que pudessem ser trabalhados e perceber o que estaria por trás deles e estabelecer estratégias e planos. Algumas coisas foram possíveis, outras não, e é isso que eu sinto em relação a este tema, que avança sempre muito devagar. E quando falaram agora aqui em relação à questão paralímpica, eu estou vice-presidente do Comitê Paralímpico neste mandato, e o que é certo é que o Comitê Paralímpico tinha objetivos muito claros, este mandato tinha objetivos muito claros para este mandato, que era ainda conseguirmos a valorização dos nossos atletas paralímpicos com a equiparação dos prémios de mérito, a equiparação das bolsas, a equiparação dos montantes de preparação, apostarmos nos programas de classificação desportivas que são tão fundamentais para o crescimento do desporto paralímpico. E não houve muito tempo para abordarmos outras questões, nomeadamente esta questão da igualdade de género, e aqui faço a minha mea culpa, e que deveria certamente ter havido espaço também para eles. E quando fui pesquisar novamente o que é que haveria de novo ao nível do Comitê Paralímpico Internacional acerca deste assunto, verifiquei que haveria um plano estratégico, que tinha sido criado no ano passado, que se estende até 2022, e onde confesso que percebo que não somos só nós, Portugal, atrasados no movimento paralímpico e surdo-olímpico nestas questões, percebo que eventualmente o Comitê Paralímpico Internacional esteja também ainda muito preso com as necessidades da deficiência no alto rendimento, na deficiência na prática desportiva para todos, porque o que eu deparei é a criação de políticas e estratégias para promover a igualdade de género, a prática desportiva em si pelas raparigas e mulheres, bem como as questões da liderança, são os dois pontos fundamentais, que é necessária a recolha exata dos dados e bem tratada do ponto de vista científico, e pelo que eu percebi dos contatos que se estabeleci com o Comitê Paralímpico Internacional são poucos os dados existentes, e ter aqui o Comitê Paralímpico Internacional como principal impulsionador para se trabalhar estas questões e estimular os seus membros a trabalharem estas questões. Não sei se fui eu que estive pouco atenta ao longo deste mandato, mas consultando a minha caixa de correio do Comitê Paralímpico de Portugal destes anos, destes quatro anos, são parcos os e-mails que circulam acerca desta questão da igualdade de género, e, portanto, mostra que este assunto eventualmente não se tem estado em agenda como deveria de estar mesmo a nível internacional no que lhes respeita às pessoas com deficiência, aos atletas com deficiência. Aqui há algumas das estratégias de implementação que o Comitê Paralímpico Internacional propõe, implementar as suas revisões das políticas, a mobilização dos membros, a criação de parcerias, quer a nível regional, quer a nível internacional, a monitorização do processo de desenvolvimento e divulgação, bem como a revisão de regras e critérios de desqualificação para permitir estabelecer um maior número de quotas de participação para as atletas, raparigas e mulheres. No pedido de respeito aos dados que nós temos no Comitê Paralímpico, tínhamos já, sim, dados coletados, sobretudo, acerca das missões, missão paralímpica e missões choro-olímpicas, e esses, sim, esses dados já estavam recolhidos, analisados. No entanto, temos apenas dados referentes quer às atletas, quer às treinadoras e treinadores, e não temos muito mais, e nós sabemos que a participação nos jogos implica muito mais do que a equipa técnica e do que os atletas só, e as atletas. E, portanto, o que é que nós nos apercebemos? Conseguimos reunir aqui a informação desde 1972 até aos últimos jogos no Rio de Janeiro, onde, pelo que sei, tivemos uma participação sobreponível ao dos Olímpicos, com 68% de homens versus 32% de mulheres, mas o que vemos é que, tirando aqui 1968 Seul, em que tínhamos uma participação mais equitativa, neste caso, ao longo destes últimos anos, a barra pende sempre mais para a participação dos homens, comparativamente com as das mulheres. Num total destes anos de participação em missões paralímpicas, temos 80% de participação de homens e 20% de mulheres. No que diz ao respeito agora, por exemplo, ao projeto paralímpico Tóquio 2020, ao número de atletas que estamos a apoiar, podemos ver através deste gráfico em que há modalidades que são exclusivamente praticadas por homens, neste caso, ou apoiadas por homens no percurso para Tóquio 2020, como é o caso da canoagem, do ciclismo, do golbol, do judo, do tiro e do triatlo. Na equestre temos o inverso, temos aqui uma maior participação feminina, das mulheres, desculpem, uma melhor participação das mulheres, e caminhamos para uma participação mais equitativa, ao nível, por exemplo, do badminton, julgo que a natação também estava aqui mais equitativa, mas também não, temos aqui uma grande porcentagem de homens, e portanto aqui ainda dispara a participação entre homens e mulheres. em relação a esta questão que a professora Paula falava, dos treinadores, claramente aqui um panorama que denota que este assunto tem que ser tido em mãos, que se tem que perceber as causas por trás destes números, sobretudo homens enquanto treinadores a serem apoiados pelo projeto paralímpico Tóquio 2020, modalidades só com treinadores homens, e outras modalidades com muito poucas mulheres treinadoras. Em relação à participação de atletas em jogos surdo-olímpicos, também aqui claramente a predominância dos homens ao longo dos anos de participação, ao longo dos ciclos de participação em jogos surdo-olímpicos, nestes últimos jogos uma quebra abrupta da porcentagem de participação de mulheres, e portanto analisar claramente estes dados do porquê, e tentarmos ainda neste último ano que nos resta, até dezembro de 2021, que é quando acontecem os Jogos surdo-olímpicos no Brasil, percebemos o que é que ainda poderemos corrigir, o que é que possamos estar a fazer de mal, para que tenhamos agravado neste último ciclo. Em relação aos atletas que estão a ser neste momento apoiados pelo projeto para então os surdo-olímpicos acontecer no final do ano de 2021, temos números muito reduzidos de atletas, temos neste momento um dos atletas no projeto, em que nove deles são homens e apenas duas mulheres, e no que diz respeito aos treinadores apoiados pelo projeto surdo-olímpico, aqui sim, única e exclusivamente homens, dos nove treinadores incluídos no projeto. Portanto, perante estes dados, o que é que eu vos posso assumir? que temos muita escassez de dados, aqui agradecer às federações, que ainda contactámos as federações antes deste fórum, para a cedência de dados, foram muitas que de forma célebre nos fizeram chegar informações que pedimos, no entanto achámos que era prematuro estar a trabalhá-las de forma ainda muito célebre, sem que possa ser correta do ponto de vista científico, e portanto haverá certamente uma nova oportunidade para a discussão destes fóruns, onde possamos também já utilizar esses dados, mas por exemplo, quando percebemos até agora dos dados escolhidos pelo Comitê Paralímpico, não temos as árbitras, o número de árbitras que realmente, mulheres que participam nas modalidades paralímpicas e surdo-olímpicas, as classificadoras desportivas, no meio tão importante que é a classificação desportiva, que é uma das bases fulcrais para que haja a justiça na competição do desporto inclusivo, as questões da liderança também não temos quaisquer dados concretos em relação a esse assunto, e depois temos também dentro do nosso universo outros parceiros fundamentais para a prática desportiva, para o acesso à prática desportiva e também na sua vertente competitiva, como são os parceiros de competição, os técnicos auxiliários do dia-a-dia que precisam prestar apoio nas atividades da vida diária para aqueles atletas com grande incapacidade e que necessitam de apoio, e depois também não temos claramente dados em relação às raparigas, nos escalões mais jovens, e, portanto, tudo isso é importante recolher, analisar, avaliar, para saber para onde queremos efetivamente chegar e definir isso. Portanto, aqui a lista das coisas a fazer são claramente grandes. Primeiro de tudo, colocar a igualdade de género em agenda tem sido difícil, por aquilo que já vos disse, no meu caso, muito embranhada nas questões de Tóquio, que estou a chefe de missão a Tóquio 2020, o projeto de classificação desportiva, que também é muito caro, não houve também envolvência de outros elementos da Comissão Executiva neste assunto, e, portanto, teremos que fazer um esforço adicional para que este assunto possa dar os seus passos, e até numa transição de mandatos que não fique esquecido e que continue a ser trabalhado após uma transição de mandatos. Obviamente, definir as estratégias principais, calendarizar, estabelecer metas bem objetivas daquilo que queremos, criar as comissões de trabalho, e aqui eu gosto sempre de ver, e gostei de ver, as fotografias mostradas pela professora Brigitta, porque quando falamos de mulheres pornômas, parece que todas as comissões são constituídas por mulheres, e não é isso que se pretende, pretende-se também o parecer, o input dos homens no que diz respeito a estas questões, dou-vos exemplos quando estávamos na Comissão Mulheres e Desporto do COP, eu, a Elisabeth Jacinto, que julgo que também está aqui a assistir, a Cristina Almeida do IPDJ, e uma outra colega do Norte, a Marisa de Carvalho, quando um dos elementos deixou de ter hipótese de participar no grupo de trabalho, nós sugerimos, inclusive, que pudesse ser um homem a incluir neste grupo de trabalho, para termos também a perspectiva do homem nestas questões, e eu acho que isso é fundamental. Aqui, no que diz respeito às questões de liderança, estamos a apoiar as nossas raparigas, as nossas mulheres, a que façam uma transição de carreira e que possam seguir percursos na arbitragem, que possam seguir percursos na gestão desportiva, no dirigismo, temos que pensar seriamente se estamos a capacitar para isto, a Brigitta dizia quem é que estamos a apoiar, quem é que estamos a coadjuvar, e portanto este é um assunto a perceber de que forma podemos acompanhar as nossas raparigas e mulheres atletas para seguirem depois os seus percursos, no que diz respeito à liderança. Aqui as questões das eleições, por exemplo, no Comitê Paralímpico e Olímpico, ganhamos após os Jogos para novas eleições, há diretrizes internacionais, como já a professora Júlio, que foi a professora Paula que disse, que devem ser cumpridas, nem todos temos, Júlio que é a Hungria que tem a obrigatoriedade de pelo menos 40% do seu painel de direção serem mulheres, pensarmos nestas boas práticas, exemplos de boas práticas, e perceber quais são as condições que estão ou não reunidas para que venha a acontecer neste sentido. Obviamente aqui a criação de parcerias, que serão fundamentais. Aqui um tema que não pode ficar de todo esquecido, o Plano de Ação de Violência é baseada no género. Se falamos destas questões no desporto regular, é ainda mais premenso falarmos destas questões no desporto inclusivo, é bem sabido que atletas com deficiência têm maior risco de correr abusos físicos, verbais, psicológicos, sexuais, do que uma atleta sem deficiência, e portanto temos de estar particularmente atentas a este assunto, ter um plano bem definido, bem estabelecido a atuação quando surge um caso, e estimular também que os nossos membros filiados o tenham também, e que esteja também direcionado para atletas com deficiência, e obviamente depois divulgar, partilhar estes fóruns de discussão, são fundamentais. E não gostaria também de deixar de esquecer aqui os meios de comunicação social, não sei se já me estou a alongar muito, Carlos, mas só mais um ou dois minutos, ou Walter, desculpe. Aqui a questão da comunicação social, trabalharmos com a comunicação social. A Elisabete, que me desculpa, a Elisabete Jacinto, que está a ouvir, eu fui buscar aqui alguns exemplos, que eram alguns exemplos que já tinha compilado de uma apresentação anterior, em que a Elisabete, a atleta de excelência que todos nós a conhecemos e reconhecemos todo o seu percurso esportivo, até há bem pouco tempo ainda era retratada. A Elisabete Jacinto também adora vestidos compridos e calças com sapatos altos. Esta apreciação estética em que ajuda a avaliação da Elisabete enquanto atleta de excelência, não é? Aqui a feminilidade das atletas colocadas em questão, como é que uma mulher tão frágil conseguiria lá chegar? Não são essas as mais-valias da Elisabete, temos que pegar nas suas mais-valias e ir por aí, seguir esse caminho. E depois quando a Elisabete ganha uma prova fantástica, uma prova de excelência, em que a gente se vê ela e o seu caminhão atirarem-se naquelas judunas umas atrás das outras, e a sua vitória acaba por ser desvalorizada. E portanto, a comunicação social tem um papel fundamental na capacitação destas raparigas, destas mulheres, em termos também de autoestima, da forma como são trabalhadas na comunicação social. E portanto, eu terminaria aqui com uma fotografia de uma nossa atleta paralímpica, que é a Érica Gomes, que numa fotografia forte, de cara feia, musculada, de cabelo no ar, desajeitada, mostra efetivamente aquilo que é a sua prática desportiva, a sua excelência desportiva, e tudo aquilo que a Érica está capaz de alcançar no futuro. Só aqui mais uma palavra que na relação ao nosso Comitê Paralímpico, temos muito por fazer, mas julgo também importante dar este este congratular à minha equipa do Comitê, na pessoa do seu presidente, o doutor José Manuel Lourenço, em que propôs pela primeira vez uma mulher chefe de missão aos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, falo de mim, obviamente que estou chefe de missão, e portanto agradecer a confiança depositada em mim, certamente que não é um trabalho só meu, estarei co-desvovada por toda a equipa técnica do Comitê, mas também co-desvovada pelo meu adjunto, Luís Figueiredo, vice-presidente do Comitê, com muitos e largos anos de experiência, eu com os largos anos de experiência enquanto atleta paralímpica, menos curtos anos enquanto dirigente, e portanto julgo que é esta conjugação de posições, de ideias, de posicionamentos que irá fazer certamente que levemos a nossa missão a Tóquio a bom rumo por estas ideias partilhadas e variadas e discutidas de igual para igual. Era isto que tinha a dar, a transmitir, agradecer-vos a todos a vossa atenção e estou disponível para a eventual questão. tóquio. tóquio.